No município vizinho de Aracruz, a polícia tenta desarticular o tráfico de drogas, principalmente na comunidade de Barra do Riacho. As polícias civil e militar de Aracruz têm trabalhado bastante no combate ao tráfico de drogas na região. Nas últimas semanas, diversas ações tiraram de circulação mais de 3 mil unidades de entorpecentes. A gente tem empenhado os esforços para combater o tráfico de drogas. Essa prática criminosa que se alastrou por todo o país, praticamente hoje a gente vive uma pandemia de indivíduos usuários de entorpecentes. Isso tomou as ruas de todo o Brasil. Então, Aracruz não é diferente, mas nós estamos empenhados e sempre procedendo investigações para realizar apreensões desse material entorpecente, prisão das pessoas envolvidas nesse tipo de crime, em especial as lideranças criminosas, aqueles que ocupam uma posição de liderança e de destaque na prática do tráfico de drogas. O distrito de Barra do Riacho voltou a preocupar as autoridades policiais após registros de confrontos envolvendo disputas pelo tráfico. Agora, trabalhos estão sendo feitos para tentar controlar essa situação. A Barra do Riacho, historicamente, é uma região no município de Aracruz que teve o tráfico de drogas muito intenso. É uma região em virtude de empresas localizadas por lá e algum tipo de funcionários que, historicamente, há uma rotatividade e um uso de entorpecentes muito intenso. Isso faz com que o tráfico lá seja mesmo mais forte do que outros bairros. E nós temos observado isso e temos dedicado uma atenção no combate a esse tráfico. Então, nos últimos meses, várias apreensões e prisões foram feitas naquela região e vários trabalhos estão em andamento, que, por certo, culminarão em novas prisões de indivíduos relacionados ao tráfico de drogas. Um grande desafio para as forças de segurança, né?